Música 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 Pô, tá ficando bonita, hein? A gente vai ver na avenida Música 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 Você é louco, moleque? Tá fazendo o que aqui? Acaba com isso, mano. Ô, moleque, tem coisa que a gente começa que não dá pra parar no meio, não. Você tá querendo o que, Jonas? Brincar de casinha? O que você tá sabendo do negócio da mina lá? Onde é que tu tava, hein? As coisas vão se resolver já. Como? Filho da puta, mano! Desculpa. Desculpa. O que você achou que ia acontecer? Que você ia me ver pelada, que nem você ia me ver no banho quando a gente era pequena? Escondida. Você tá comigo, não tá? Você tá comigo? Ela tá comigo, não tá? O que é isso?